A Igreja do Algarve voltou a ter domingo, dia 23 de janeiro de 2022, um dia de festa pela ordenação de mais dois sacerdotes. Os padres Fábio Pedro e Samuel Camacho, respectivamente de 33 e 27 anos, foram ordenados domingo à tarde pelo Bispo do Algarve na Igreja de São Pedro do Mar, em Quarteira, na celebração da Eucaristia, participada por largas centenas de pessoas, oriundas de toda a Diocese. E nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nessa altura. Glória a Deus nessa altura. Congratulando-se pela Igreja Algarve a ter sido enriquecida com dois novos presbíteros, Dom Manuel Quintas afirma na Eucaristia que a ordenação de cada novo presbítero constitui sempre a prova da bondade e do amor de Deus para com o seu povo. O Bispo do Algarve congratulou-se igualmente com a numerosa presença de cristãos algarvios que com ele invocaram o Espírito Santo para que, conforme com Cristo, o Samuel e o Fábio nos consagre como verdadeiros sacerdotes da nova aliança, para anunciar o Evangelho, segurar o culto divino e apachentar o povo de Deus como pastores, segundo o seu coração manso e humilde. Dom Manuel Quintas agradeceu aos pais dos dois novos sacerdotes pelo dom dos seus filhos a Deus e à Igreja. Certamente que Deus vos retribuirá com muita abundância este dom que lhes fizestes dos vossos filhos, afirmou ainda. Saúdo-vos a todos, minhas irmãs e meus irmãos, na alegria e na ação de graças pelo dom do Fábio e do Samuel que acabámos de escolher para a ordem dos presbíteros. Deus, não quero deixar de me dirigir também aos familiares dos nossos ordinandos, grato pelo dom dos seus filhos a Cristo e à Igreja, aos seus páracos e às suas paróquias de origem, bem como às paróquias onde realizaram o seu estágio pastoral. A esta paróquia de guardeira, com o seu par aqui e a comunidade, que mais uma vez nos acolhe sempre com disponibilidade, sempre com alegria, nesta Eucaristia celebrar o nosso Padroeiro São Vicente e invocar comigo, conosco, o Espírito Santo para que configure com Cristo o Samuel e o Fábio e os consagre como verdadeiros sacerdotes da Nova Aliança para anunciar o Evangelho, celebrar o culto divino e apascentar o povo de Deus como pastores, segundo o seu coração manso e humilde. Temos a plena convicção de que a ordenação de cada novo presbítero constitui sempre a prova da bondade e do amor de Deus para com o seu povo. Prometes-me a mim e aos meus sucessores obediência e reverência? Prometo. Queira Deus conservar o bem que em ti começou? Prometes-me a mim e aos meus sucessores obediência e reverência? Prometo. Queira Deus conservar o bem que em ti começou. Após a humilha, a celebração prosseguiu com o rito da ordenação dos sacerdotas, constituído por alguns gestos significativos, mas que teve como um momento mais importante a da ordenação propriamente dita com a imposição das mãos do Bispo Diocesano sobre os ordinandos. Um dos gestos significativos foi a colocação das mãos dos ordinandos nas mãos do Bispo, um gesto de comunhão e de unidade, prometendo-lhe obediência e reverência enquanto sucessor dos apóstolos, sinal e garante da unidade da Igreja e desta com a Igreja de Roma. O Espírito Santo na ordenação é por excelência manifestada no gesto bíblico da imposição das mãos do Bispo. Os outros momentos de maior emoção aconteceram já depois da ordenação, com os recentes ordenados a serem revestidos com as vestes sacerdotais, recordando que, antes de mais, se devem continuar a revestir de Cristo. Aos sacerdotes foi-lhes entregue a piste e o cálice. Igualmente significativos foram os abraços aos restantes padres presentes, com celebração eucarística já participada pelos novos padres, a que se associaram os restantes sacerdotes e diáconos, vários deles vindos de fora da Igreja do Algarve, incluindo os formadores do Seminário Maior de Évira. A quem o Pai ungiu pelo Espírito Santo e o seu poder te guarde, para santificares o povo cristão e ofereceres a Deus o sacrifício. Toma consciência do que virás a fazer, imita o que virás a realizar e conforma a tua vida com o mistério da cruz dos senhores. Paz esteja contigo. Muito obrigado. São Vicente e os gloriosos mártires, conduzi a vós, Pai de Misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Eis o Cordeiro de Deus, que atira o pecado do mundo. Deus Todo-Poderoso, que instituiu a Igreja e a Governa, vos defenda continuamente com a sua graça, para poderes realizar com fidelidade as funções do Presbitério. O Padre Fábio Pedro celebrará a sua Missa Nova no próximo domingo, 30 de janeiro, às 17, na Igreja da Boa Hora, em Lolé. Quanto ao Padre Samuel Camacho, celebrará a sua Missa Nova no domingo, dia 6 de fevereiro, às 17, na Igreja de São Pedro de Faro.